a gente nunca vai logo namorar com a pessoa a gente nunca vai namorar logo se a pessoa só quer a primeira amizade a primeira amizade em segundos namora o terceiro junta depois que casa a mulher e quando chega na casa da pessoa a gente não entra logo no quarto na casa a gente fica só de fora da porta da casa dela se vai conversando devagarzinho se ela tá afim de iodão vai conversando se ela quiser sentar do lado você senta do lado dela mas não vai do lado querer namorar logo com ela não nem deitar com ela na cama vai devagarzinho vai devagarzinho é assim que a gente faz vê se você sentindo interessado dela vai devagarzinho vai como amizade isso que eu também achei que como amizade quando vai na casa dela eu sou tão homem educado eu sou tão homem educado com todas as mulheres eu sou educado com toda mulher bem que não me gosta de mim eu sou educado com todas eu sou educado com todas mulheres eu não entro vadinho na casa dela eu entro com educado eu vou só até na porta se ela se chamar pra entrar eu eu entro e se ela me chamar pra entrar no quarto dela eu entro se ela me chamar pra deitar na cama com ela eu entro essas partes assim então eu sou homem educado e eu sou homem muito educado tem que ser a paz da educação com a mulher tem que fazer a paz da educação você não entra na casa da mulher querer querer deitar logo na cama não não você vai com educação e vai devagarzinho só na amizade depois namora entra dentro na cama se ela chamar logo pra cama a gente vai pra cama é assim que a gente faz tá tchau fico deus deixa a pessoa aí